Jesus pode escrever a sua história De novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Eu sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Pega o seu dedinho Pega o seu dedinho Pega o seu dedinho Pega o seu dedinho Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Pega o dedinho E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escreve, 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 escreve Com as duas mãos, vai Escrita pelo dedo de Deus Junte as suas forças 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 Vamos fechar agora, todo mundo junta As duas, as duas Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Eu sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com Jesus é lindo Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Pega o seu dedinho Pega o seu dedinho Pega o seu dedinho Junte suas forças Clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Pega o dedinho E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escreve, 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 escreve Com as duas mãos, vai Escrita pelo dedo de Deus Junte as suas forças Junte as suas forças Junte as suas forças Junte as suas forças Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada Eu não tinha nada Junte as suas forças Eu não tinha nada Eu não tinha nada Junte as suas forças